e que se calhar comece por aqui no próximo, próximo, que ainda faz algum tempo, 16 de setembro. Há uma palavra que já foi dada e vai seguir o convite para todos os membros da Assembleia Municipal da inauguração do projeto de requalificação dos acessos ao, eu não vou evitar porque neste momento é Castro de Alvarelhos, nós estamos a tentar, obviamente aqui, um investimento maior nesta ação arqueológica, e portanto nesse dia também vai ser apresentada a monografia dos trabalhos arqueológicos em articulação com o FLUP e vai ser lançado o livro dos fundos comunitários dos últimos anos. Isto vai ser na Junta de Freguesia de Alvarelhos, desde cá fica já o convite aqui feito para o dia 16 de setembro, nos organizamos com todos os membros da Assembleia Municipal, obviamente que vai ser aberta à população, mas era importante todos participarem.